Na semana passada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária recolheram 3 toneladas de carne própria para consumo na zona norte da capital. Sem o trabalho das autoridades, esse alimento talvez fosse direto para a mesa de muitas famílias. Jorge já comprou carne estragada e aprendeu a lição. Eu confesso que eu cheiro a carne quando dá para cheirar a carne, enfim, me preocupo com tudo que possa ter para eu observar a qualidade da carne. Uma experiência ruim também deixou a Rosana mais cuidadosa. Agora a gente cuida, agora recém comprei, comprei umas bem vermelhinhas. Na semana passada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária recolheram 3 toneladas de carne própria para consumo na zona norte da capital. Sem o trabalho das autoridades, esse alimento talvez fosse direto para a mesa de muitas famílias. Hoje, o consumidor precisa estar atento à qualidade da carne comercializada em mercados de açougues. Segundo esta veterinária, o ambiente deve estar limpo com o alvará de funcionamento exposto e o balcão refrigerado. A aparência da carne também faz toda a diferença. A carne tem que estar com uma aparência normal, de sangue vivo, bem acondicionado, numa embalagem bem acondicionada. Observar as questões de validade também do rótulo. Carimbo de inspeção sanitária. Mas os cuidados com a carne não terminam aqui no balcão. Depois da compra, o correto é colocar o alimento na parte mais fria da geladeira, numa temperatura inferior a 5 graus. Ou é claro, conforme as informações que constam no rótulo. Para o gerente deste açougue, outro segredo da boa carne é a procedência do alimento. Escolher também bem os nossos fornecedores. Procurar saber, ir até o processo da cadeia da carne, saber de onde vem esse gado, esses frangos, esses cortes. Que é para a gente poder atender bem o nosso cliente. Mas se mesmo com todos os cuidados você ainda tiver o azar de comprar carne estragada, não pense duas vezes. Denuncie pelo 156. O estabelecimento responsável pela venda será investigado pelos agentes da Vigilância de Alimentos do município.